Com Deus Eu bato, eu bato, eu bato, eu tomo um drink e eu fico tonto Eu bato, 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 eu bato Com Deus me deito, com Deus me levanto, comigo eu calo, comigo eu canto, eu bato e um papo, eu bato e um ponto, eu tomo um drink e eu fico tonto Legenda Adriana Zanotto